Salve, salve, galerinha! Boa tarde, boa tarde! Hoje, terça-feira, último dia de agosto! De agosto? Não, de maio. Mai não, março. Não, brincadeira, tô só zoando pra vocês que os caras falarem que eu erro todos os dias. Quer dizer, faço essa confusão mesmo. Tô aqui na região de fazenda. Olha que lugar bonito, quanta plantação. Olha o céu, tá bonito, hein? Aqui já é sete horas praticamente. Dezesseis e trinta da tarde. Olha só, quanto trigo. Aí em cima tem uma igreja gótica lá, hein? Vamos filmando aqui, vamos mostrar pra vocês, hein? É sete e meia da noite, hein? O salve aí ainda tá bonito, hein? Vai pra vocês verem. Isso aqui é área rural, hein? Fazendas. Lá na frente tem umas varrinhas suíças. Tiradeira de leite pra dar leite, pra dar leite, fazer queijo. Cara, aqui é lugar espetáculo. Isso aqui é zona rural. Sítio, fazenda, colônia, como vocês preferirem. Mostrando pra vocês aqui mais uma parte aí da região aqui. Como seria uma região rural aqui de perto de onde eu moro, hein? Dá uns dezoito quilômetros, dezesseis quilômetros. Menos que isso, de casa. A casa dos fazendeiros aí. Só pobre, né? Olha que igreja bonita ali. Igreja gótica ali, ó. Os lugares que mais tem igreja gótica na Europa é Suíça e França, viu? A Espanha também tem muito. Olha só que coisa mais linda. Muito bonita essa igreja, hein? Vou dar uma volta aqui nessa cidadezinha pra mostrar pra vocês. Essa igreja aí é muito antiga, hein? Ela também é construída aí na... Em épocas bem, bem longe, hein? Molecado aí brincando com os patinetes, ó. Tem uns cafés, tem um restaurante aqui. Vou retornar aqui. Nossa, agora ficou muito sol, hein? Quero ver se consigo entrar ali na igreja. Vou mostrar pra vocês, viu? Tô lendo. Muito bonito aqui. Tá fechado o pátio aqui. Olha só que coisa linda aqui, né? Essa igreja. Vou pegar ela de frente. Porque agora o sol tá muito ruim aqui. Não dá pra ver muito legal, não. Vou descer lá embaixo, lá só pra pegar ela de frente, né? Cara, que lugar bonito, hein? Pena que o sol tá muito de frente pra cá, mas eu vou virar ali. Vocês vão ver ela bem de frente. Uma igreja muito bonita. Eu amo essas estruturas antigas, essas coisas antigas, hein? Tem um casarão também, ó. Muito antigo. Olha aí pra vocês verem. Vocês sabem por que eles faziam essas estruturas aí, ó? Em forma meio de arco. Tão vendo ali a porta do barracão? Ela é em forma de arco. E muitas das igrejas, inclusive a catedral de Notre Dame, e muitas igrejas de estilo gótico, eles têm esse formato nas portas, porque o centro gravitacional, ele tende a fazer força para as laterais. Então, ou seja, pra aguentar o peso da estrutura em cima, ele teria que fazer aquela força ali. Então, quando ela é feita de forma mais cônica, ele distribui a força dele mais pra baixo ainda, ou seja, ele suporta mais peso ainda. Nessa forma de arco que ele tá ali, ó, ele, quando a pressão vai em cima da estrutura, ela vai forçar as colunas ali, ó. Então, o que significa que ele aguenta e suporta mais peso ainda. E se for feito nessa forma assim, ó, tem uns que é feito assim, em forma mais cônica, ele suporta mais ainda, porque daí a força é direcionada nas colunas no sentido pra baixo. E dessa forma, ele é forçado no sentido mais pras laterais, num ângulo de 45 graus. E no outro ângulo, daquela outro formato, ele força a 75, 80 graus pra baixo. força. Sendo que você tem uma, uma estrutura, você pode colocar mais peso, fazer mais alta ainda. Ó, uma TNL A600 ali. Tica! Olha lá, agora vocês vão ver bem bonito ela. muito bacana aqui, hein? Então, eu vou tirar uma foto aqui, deixa eu posicionar aqui. Pode tirar uma foto bem bonita. Que filma e captura ao mesmo tempo. Olha lá, mano. Bonito, né, o lugar? O que vocês acharam aí? Olha só, vou passando mais um pouquinho aqui. Ali tem outra catedral, tem igreja. Catedral e igreja. Cara, que vila bonita aqui, hein? Olha só. Outra igreja. Não são católicas essas igrejas, não. Olha aí, ó. Essas muras. Esses muros aí, ó. Tudo coisito de 500 anos aí, ó. Vamos lá. Olha o veloz lá. Tá marcando a hora certinho, ó. Olha em cima. Praça bonita. Você não vê gente, né? Vocês já notaram, né? O lugar é sinistro, bicho. É assim mesmo, pô. Estou procurando uma rua aqui, mas eu já acho, pô. Bora lá, galera. Fechar o vídeo aí, pessoal. Vou subir aqui essa rua aqui agora. Uma fazenda aqui. Pra trás. Olha só a igreja aqui. Coisa mais linda. Olha a colocação das pedras. Show de bola, né? Voalá. Achei o endereço. Já tudo certo. Olha só, rapaz. Casarão antigo, hein? Chique, bacanizado. Essas casas aí são muito antigas, gente. Tem casas aí com mais de 300, 400 anos aí. Vai passando de família pra família. Olha lá. Já é aqui. Que bonito aqui, ó. Essa vista aqui, ó. O sol tá de cara aqui. Beleza, galera. Estão descendo aqui, ó. O Morro das Fazendas aí. Olha aqui. Que bonita cidade aqui de cima, hein? A vila. Vila. Vila colonial. Galera, o... Esse dia teve um comentário aí. Não lembro quem que comentou. Eu não ligo, não. Comento. Pode falar a verdade. O cara falou assim que... Que depois que eu mudei pra Suíça, eu fico só ostentando vinhos caros, chocolates caros. Gente, aqui é o que tem. Isso aí é esses vinhos franceses. Esses vinhos espanhóis, italianos. Ele tá do lado da Itália. Isso aí é... A gente encontra em qualquer lugar. Em posto de gasolina. Encontra em... Em chocolate em banca de revista. Chocolate suíço. Você acha aí. Em qualquer mercado. Em qualquer lugar. Não que desmerecer da qualidade. Mas é que... É aqui que fabrica. Esses vinhos. Esses... Salames caros. Italiano. Presuntos. Não sei do que. Bico. Não sei da onde. Feijão da Grécia. Azeitona da Grécia. Não sei o que. Da Itália. É comum. Porque a gente tá na Europa. São países daqui. Então, às vezes, você compra um arroz aí do... Afeganistão. Sei lá como é que fala esse nome do caceta aí. Afeganistão lá. Um... Comprar um... Um arroz da Índia. Uma coisa assim. Então, é muito comum. Não é ostentação. Você sabe que... Pra nós. Nós, os brasileiros. O que é ostentação aqui? É feijão. Um giló. Uma polenta. Essas coisas. Que nem você vê. Você vê, às vezes, eu tomando lá um Jack Daniels. Uma vodka absolute. Ou um vinho francês. Pô, pra vocês terem uma ideia. A vodka... Essa vodka absolute. Ou o uísque Jack Daniels. É o mesmo preço das cachaças 51. Quando você achar aqui, né? Que quase não tem. Então, não é questão de ostentação. Aqui, a ostentação seria você estar comendo um belo prato de um feijão bem caprichado. Um feijão novo. Um arroz com quiabo. Um giló. Aí, você tá ostentando. Aí, é um brasileiro ostentando aqui na Suíça. Não ficar comendo esses queijos. Que essa diversidade de queijo que no Brasil é muito caro. Ajeito, né? Um pedacinho de queijo sem grama. Lá, você paga 30, 40 reais. Aqui, não. Aqui, é barato aqui. Porque é fabricado aqui. É daqui. Esses vinhos. Essa diversidade grande de vinho. Porque é um país que se toma muito vinho. Então, tem muito vinho da Espanha, do Portugal, da Itália, da França. Champagnes franceses. Isso aqui não é caro. Aqui é coisa que a gente encontra nos mercadinhos. Daqui, mercadinho ali. Então, não é ostentar isso. É questão de você... Olha que vista bonita aqui, ó. Não é questão de ostentar. Ostentar? Seria você estar comendo um feijão, um arroz, um bife, uma batata frita. Tomando uma caipinha de 51. Daí, você tá ostentando. Daí, você dizia. Porto, o Jair já ostentando lá. O que é comum aí, pra mim. Um giló. Eu conheço uma pessoa aqui que vende um vinho por causa de um giló, viu? Quero que vocês comentem esse giló aí na região de vocês aí. Conheço gente aqui que é capaz de dar um vinho por causa de um pacotinho de giló. Feijão de fava. Entendeu? Aí, um feijão gandu. Aquele feijão duro que já parece uma pedra com o negócio. Não cozinha, né? A pau. E tem gente que dá um vinho pra uma coisa dessa aí. Muito difícil achar, viu? Agora, champanhe francês, queijo suíço, chocolate suíço, presunto de parma, jambon, não sei do que. Chocolate com licor importado, não sei o que. Chocolate lá da Noruega. Isso aí é comum. Você acha comum aqui. Então, o preço pro salário daqui, ele é barato. Não é caro, não. Agora, quando você vai, às vezes, quando você acha em alguns mercadinhos aqui, você acha o presunto. Peraí que eu passei a entrada aqui. Não, eu tava com uma linha. Quando você acha alguma coisa aí, tipo um feijão brasileiro mesmo, um fubá, alguma coisa assim. Por exemplo, leite condensado, o leite moça. Aqui não tem. Não acho. Requeijão cremoso. Aqui não tem. E a Nesclin fica aqui, por incrível que veja, hein? Só que são produtos designados pra alguns do país. Outra coisa que não tem bombril. Não tem bombril aqui. Você não acha bombril. Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, você não acha pão de queijo, leitininho, goiabada, brigadeiro, beijinho. Essas coisas não tem aqui. Pode ser que você ache alguns lugares aí, mas é muito... Não é uma coisa que você encontra. Você tem que procurar. Muito. Não é uma coisa que você acha ali nos mercados que tem por aqui. Então, é muito difícil esse tipo de coisa aí que você achar. Aqueles pastéis que a gente... Rapaz, eu vi umas caixas de abeia ali. Essas abeias ignorantes ali. Não gostei muito de passar por ali, não, viu? Olha as vacas aí. Então, tem muita coisa aqui que você... No Brasil... É comum. E aqui não acha. Por exemplo, o arroz que tem no Brasil. O arroz do Brasil, ele demora de 15 a 20 minutos pra você cozinhar. Aqui você compra um arroz da Índia, um arroz do... Afegão lá, ó. É, 5 minutos o arroz tá cozido. Às vezes até tem menos tempo ainda. E altíssima qualidade, hein? Produtos que aqui não prestam. São produtos originários do Vietnã. São muito cheio de coisa, sabe? Camarão, de lá é tudo criado em água com química, esgoto. Eles aplicam tipo uma... Uma... Uma geleia no camarão ali. Uma substância pra ele ganhar peso. Peixe de lá, do Vietnã. Nada que vem do Vietnã é saudável. E... Também muitos produtos. Me desculpa aí os originários da Espanha. Mas o pessoal sabe que a Espanha é um dos maiores abastecedores de hortifruti grangeiro da Europa. Mas é tudo produto artificialmente produzido. Você acha morango fora de época com aquele morangão lindo demais, cereja, perigela, tomate. Você olha assim que parece que é artificial. Eu ficava encantado quando eu via de primeira vez assim esses produtos. Aquelas maçãs, aquelas peras, aquelas coisas. Tudo eles produzem. Mas é tudo sem sabor. Parece que é feito de cera o negócio. É muito incrível. Raramente você vai achar alguma coisa que seja da Espanha fora de época que seja saudável. Pimentão, abobrinha, é tudo. A Espanha abastece todo, praticamente, a maioria do mercado europeu. Claro que outros também. Mas a Espanha é muito forte. Então, essas coisas aí que o pessoal fica falando, às vezes, é que lá no Brasil é muito caro. Você não vai tomar ali um vinho francês ou um uísque escocês. Nossa, é ostentação. Mas aqui não. Aqui é barato. É barato. Porque por aqui produzem. Aqui você come azeitonas gregas, espanholas, italianas. Você come... Você pega batata lá da Índia, da Etiópia. De outros países. Países baixos. Tem muita produção também. Então, pra gente aqui é muito comum você estar comendo essas coisas. Agora você vai estar no Brasil e vai dizer Nossa, eu vou fazer hoje uma batata. Soutê com uma batata lá da Índia. Oh! A pessoa fica assim. Oh! Mas aqui não. Aqui é o que tem aí nos mercados. Aqui você faz o... Quando você diz isso. Oh! E achei uma batata brasileira. Lá de Campo Mago. Oh! Aí você fica assustado. Mas... Os produtos brasileiros aqui. Muito difícil você ver. Circula principalmente hortifruti grangeiro, né? Às vezes você acha limão. Alguma coisa. Por exemplo, abacaxi. Aquele abacaxi belo. Aquele abacaxi docinho. Lá de... De frutal. Ali de... Daquelas regiões ali. Tudo. Ou até mais. Melancia. Manga. Essas coisas aí. Manga mesmo aqui. Quando você acha. Não tem sabor. Parece que você está comendo um isopor. Aquelas mangas que tem lá em Taupim. Lá meio, rapaz. Aquilo ali... Aquilo é ostentação. Você tem aqui. Não tem esse tipo de mangana. Melancia. Sem chance, viu? Quando normalmente você acha algum fruto desse. Não tem sabor. Não tem gosto. É muito difícil. Mandioca daqui. Olha. Quando você acha aí. Mandioca do Vietnã. De outro lugar. Não presta. Não... Tem um feijão aí. Que às vezes é bem semelhante ao feijão brasileiro. Que é da Índia. Sabe? Da China. Da onde é produzido. Pode deixar um mês. Cozinhando no feijão. Num negócio que não... Não... Não cozinha. Então essas coisas aí. É muito, muito difícil. Manga mesmo. Maracujá. Nossa. Quem der. Aqui não tem maracujá. Aquilo chama... Ele chama de... É... Passião. Passião. É o... Chama de outro... Com outro nome. O maracujá chama, se eu não me engano, é... Rui de la Passião. É um maracujá. Mas você não acha. Igual aquele maracujá que tem ali em Joinvila. Ali naquela região que o pessoal fica vendendo. Ah... Quem deram que tivesse um maracujá daquele aqui. Melancia. Manga. Essas frutas tropicais. Banana que você acha, mas não é banana boa igual do Brasil. Aquela banana ouro. Banana prata. Banana maçã. Banana da terra. Não é a mesma coisa. Olha. Então tem essas coisas assim... Chique. Chocolate. Olha os feno aí, ó. Os fardos de feno. Cara, ontem eu botei uma vaca e o cara falou que isso aí era maconha. Os fardinhos de maconha. O cara viu o mais doido da cada cigarrão aí com esses fardinhos de maconha, hein. Isso aí é feno. Tudo capim que é armazenado pra dar pras vacas. Então, galera, essa história de você estar ostentando aí um presunto pata negra, um presunto de parma, um chocolate suíço, um Jack Daniels, uma vodka absoluta, um Johnny Walker, um champanhe francês, um champanhe... Um vinho francês, um vinho italiano. Aqui não é ostentação não, viu? 59 francos, 50 francos, 38 francos, dependendo de coisa. Mas, e volto a salientar e volto a dizer pra vocês. Não se pode comparar o valor da mercadoria daqui com o salário do Brasil. Porque senão você vai dizer, é um absurdo de cara. Porque o que se gasta é em franco, mas você se ganha em franco. Então, se você for comparar um refrigerante aí, que... Olha as encostas aqui, gente, que bonito, ó. Tá bem verdinho. Se você for comparar uma lata de refrigerante aqui em real, você fica louco. Você vai dizer, nossa, uma lata de refrigerante sai 15 reais. Mas daí você pensa, bom, sai 15 reais, mas aí eu ganho 60 mil reais. Aí a lata de refrigerante não vai sair cara. Teria que fazer mais ou menos isso, né. Mas não dá pra comparar não, viu. É muito... É uma... É como se diz, é a conversão burra que a gente faz, né. O que o salário aqui se ganha em francos. Agora, tem gente que não conhece, às vezes. E fala essas bobagem que estão ostentando. Não é, é o que tem aqui. O David, o meu amigo aí, ó. Eu não consigo falar sobre o nome dele. É Deitrich, Deitrich. Ele sabe que é ele. Que nem ele falou, a Suíça não tem grandes indústrias. Mas tem aí a Neskler, né. A sede mundial da Neskler. E a Suíça é um dos países muito desenvolvidos na questão de pesquisas. Pesquisas de vários tipos de... Ele falou ali, aquela pesquisa... Pesquisas laboratoriais, é muito avançada nesse sistema. Pesquisa biomédica, essas coisas. A Suíça, ela tem muito estudo em cima disso. Já não diferente que não tem essas indústrias que nem eu falei ontem no outro vídeo. Então, ela é exatamente isso aí. Ela tem muita pesquisa científica de remédio, médica, essas coisas erradas todas aí. Veterinária, pesquisa pra esse tipo de coisa. Esse âmbito. E como um outro rapaz comentou também, que a Suíça, ela foi um país neutro na Segunda Guerra Mundial, né. Ficou em cima do muro, e era usada pelos alemães, né. Pra guardar todo o ouro, realmente, que ele não falou mentira. Que era roubado dos judeus, ciganos, daquelas tiranias de Hitler lá, né. Eles usavam a Suíça como um cofre, né. Como depósito pra guardar. Isso aí foi... Como a Suíça passava por um país despercebido. Não oferecia risco nenhum. Ela passou despercebida na Segunda Guerra Mundial. E o Hitler, né, ele focou nisso, sabia disso. E ele usava aqui pra poder guardar o seu dinheiro. E a indústria bélica de armamentos e munições que era feita aqui na Suíça. Que até hoje ainda tem fábrica de armamento bélico aqui e armas aqui na Suíça. Então ela é um forte potencial fornecedor de material bélico pra guerra. Era um depósito de materiais valiosos, né. Que eles utilizavam aqui pra guardar. E ficou como um paraíso fiscal aí, né. Como tá hoje... Tem isso como um paraíso fiscal. Todo mundo quer guardar seu dinheirinho na Suíça. Porque é um país que, como dizem, é livre e não tem repressão contra isso, contra aquilo, aquele outro. E era que passava despercebido. Mas você tem uma indústria bélica muito grande que fabrica-se muito blindado. Muitas armas poderiam aqui muito grande. A Suíça tem um exército muito forte, só que é um exército muito fechado. Você não tem informações muito de nada deles. Eu já passei lá perto do quartel deles lá. Mas é tudo assim, muito distante. Você não se vê nada da rua. Tem muitos abrigos nucleares. Exército escondido no meio das montanhas. Bases aéreas e discretas. Tudo isso é em pontos estratégicos e em lugares bem guardados. A Suíça, ela é muito bem guardada. E discreta. Não mostra o poderio que tem, mas ela é discreta e muito bem guardada. E é isso aí que vocês estão vendo. Tem plantação, tem roça, tem vaca, tem queijo, tem vinho, tem colônia, tem fazenda. Só que o que você não vê aqui é barraco. Pobreza, gente pedindo. Tem lá no centro, aqui por exemplo em Lozano, em Zúrica, em Gené. Você vai encontrar imigrantes que vêm de outros países. Da Somália, de vários outros lugares. Que vêm de outros países. Mas é muito pouco você vê isso aí. Mas tem uma vez ou outra que fica pedindo, mas desaparece. A maioria desses pedintes, quando você encontra, alguns são romênios. Da Romênia. Você não vê africano pedindo aqui. E pessoal de países que teve guerra recebe ajudas do governo para ficarem aqui no país. Então, tem uma ajuda de custo aí, um abrigo do governo para poder se manter aqui e ficar aqui. Pessoal tipo da Somália, países que já teve guerra, essas coisas erradas. Tem os refúgios aí dos refugiados de guerra. Então, a maioria dos pedintes, quando você vê, é casa esporádica. Que pode ser outra coisa diferente. Porque às vezes, sempre vai ter um professor aí querendo achar alguma coisa. Estou falando meio por cima. Então, a maioria são romênios. Romênios que vem, que se acha aí às vezes, nas ruas aí, fazendo o servinho de pedinte. Mas são casos muito raros e... Mas tem, tem também. Só para dizer que não é meu paraíso. Mas você não vê pobreza aí. Você não vê barraco, você não vê favela. Na verdade, você não vê nem gente aqui nesse lugar. Olha que lugar que parece, com as duas horas que eu estou andando aí, ó. E é tudo fantasma. 50 por hora, vamos diminuir um pouco aqui. Chegamos mais em uma cidadezinha aqui. Vocês viram ali que tem uma plaquinha agradecendo que eu passei na velocidade baixa aqui? Aqui é assim. E você não pensa que porque você está aqui na cidadezinha do interior, você não é pego, viu? Você é pego. Você é pego sim. Ó, mais uma cidadezinha, mais um lugarzinho. Isso aqui é cidade da roça. Que é colônia, que é interior, para vocês terem uma ideia. Que lugar bonito aí, ó. Tudo limpinho, tudo organizadinho. Não vê nada na rua. É princípio, educação, gente que se cuida das coisas. Olha só, que lugar bonito aqui. Mais um jardim aqui. Vou fechar aqui o vídeo aí, galera. Agradeço todo mundo aí, vocês. E obrigado aí. Vou chegar na casa do meu amigo ali. Vamos pegar uns queijos aí. Ontem eu peguei mais umas sementes lá de umas flores. Eu vou pegar uns queijos aí dele aí. E um abraço para vocês aí. Obrigado. Dá um joinha no vídeo aí, quem gostou. Dá um pouco das histórias. Sempre que eu souber alguma coisinha, eu vou fazendo. Se tiver alguma coisa errada, aí vocês me perdoam. A gente está há muito pouco tempo aqui. Seis meses praticamente. Então, às vezes, tem algumas coisas que não condizem com o que eu falo. Mas é mais ou menos por cima disso aí. Tá bom? Uma boa terça-feira. E hoje é o último dia do mês. Um bom início do novo mês aí. Um abraço. Valeu, galera. Tudo de bom.